Chiquinho CDs, ou potência de Chique Chique Eu tô com vida novia e tenho rapidão Pra ficar bem gostoso na frente do paredão E é pra tocar no paredão e também no cabaré Na caixinha do seu tio e dou aibinho do seu zé Eu tô com vida novia e tenho rapidão Pra ficar bem gostoso na frente do paredão Fica novinha na frente do paredão Fica novinha na frente do paredão e não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão Fica novinha na frente do paredão e não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão e não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão e não vai parar mais não É pra tocar no paredão, e também no cabaré Na coxinha do seu tio, e também que eu com seu zé Eu vou convidar no viado, que tem um rabetão Pra quem tá bem gostoso, na frente do paredão É pra tocar no paredão, e também no cabaré Na coxinha do seu tio, e também que eu com seu zé Eu vou convidar no viado, que tem um rabetão Pra quem tá bem gostoso, na frente do paredão Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Senhoras e senhores Chiquinho CDs ou potência de Chique Chique Espego só que não tô jogando a radeira no meio do salão Rapaziada, dançadão, agora chorando tá legal Ela percebeu que não é demoral Tô nem aí pra você Você não é mais minha bebê Ela percebeu fazer o quê? Que ficou fácil eu te esquecer Ela percebeu fazer o quê? Que ficou fácil eu te esquecer Pois é, novinha, meu tudo tá ok Falta um detalhe, esquecer o seu ex Pois é, novinha, meu tudo tá ok Falta um detalhe, esquecer o seu ex Pois é, novinha, meu tudo tá ok Falta um detalhe, esquecer o seu ex Pois é, novinha, meu tudo tá ok Falta um detalhe, esquecer o seu ex Tô nem aí, ó A minha edutora no bailão Com o desespero, só que não jogando A preta no meio do salão E a rapaziada, dançada Agora chora, mas tá legal Quando percebeu que eu não tenho moral Tô nem aí pra você Você não é mais minha bebê Ela percebeu fazer o quê? Me ficou fácil de esquecer Ela percebeu fazer o quê? Me ficou fácil de esquecer Pois é, novinha, nem tudo tá ok Falou detalhes, que ser o seu ex Pois é, novinha, nem tudo tá ok Falou detalhes, que ser o seu ex Pois é, novinha, nem tudo tá ok Falou detalhes, que ser o seu ex Pois é, novinha, nem tudo tá ok Falou detalhes, que ser o seu ex Pois é, novinha, nem tudo tá ok Falou detalhes, que ser o seu ex Pois é, novinha, nem tudo tá ok Falou detalhes, que ser o seu ex Chiquinho CDs, com potência de Chique Chique Vamos embora, vai, pra cantar comigo Meu amor, você chegou, já não aguentava mais Nascido carro, por favor, estou aqui, pronto pra te amar demais Meu amor, você chegou, já não aguentava mais Nascido carro, por favor, estou aqui, pronto pra te amar demais Curte e vim, sente aqui, precisamos conversar Não é que eu não gosto de ti, é que eu já vim Outro homem no seu lugar, você não soube me entender Me dá carinho, nas horas que eu mais precisei Será que isso é mesmo amor? O que eu senti, eu confesso que eu mesmo não sei Eu dediquei minha vida toda pra você Visto o que pude pra não te perder Mas você não levava muita sério, meu amor Agora você diz que está apaixonada Espero que não seja mais uma cilada Mas esse cara só vai te fazer sofrer Mas esse cara só vai te fazer sofrer Mas esse cara só vai te fazer sofrer Simbora, ai Força, pega força Meu amor, você chegou, já não aguentava mais Nascido carro, por favor, estou aqui, pronto pra te amar demais Meu amor, você chegou, já não aguentava mais Nascido carro, por favor, estou aqui, pronto pra te amar demais O de bem, sente aqui, precisamos conversar Não é que eu não gosto de ti, é que eu já tenho Outro homem no seu lugar, você não soube me entender Me dá carinho, nas horas que eu mais precisei Será que isso é mesmo amor? O que eu senti, eu confesso que eu mesmo não sei Eu entendi que minha vida é toda pra você Fiz tudo o que pude pra não te perder Mas você não levava pra cuidar sério, meu amor Agora você diz que está apaixonada Espero que não seja mais uma cilada Mas esse cara só vai te fazer sofrer 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 Maravilha 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 Chiquinho CDs Ou Potência de Chique Chique Tô com saudade de você na minha cama Você saiu da minha vida sem explicação Você brincou com meu coração Depois de tanto tempo juntos Você resolveu sair da minha vida E pra tentar te esquecer Agora eu vou beber Pra não ficar sofrendo Eu sou dono do bar Desci mais uma doce Vou embriagar Caracurara do que ela me fez passar E hoje eu vou beber Até esquecer ela Eu sou dono do bar Desci mais uma doce Vou embriagar Caracurara do que ela me fez passar E hoje eu vou beber Até esquecer ela E hoje eu vou esquecer ela Alô genial moral Essa é estouro Jani Alvaro e Renato daquele Musicão Musicão Como são Mega Bois E amor Eu fiz saudade de você na minha cama Você saiu da minha vida sem explicação Você brincou com meu coração Depois de tanto tempo junto, você resolveu sair da minha vida Tomei pra tentar te esquecer, agora eu vou beber pra não ficar sofrendo Se eu tô no tubar, assim mais uma dose vou embriagar Era com a dor que ela me fez passar E hoje eu vou beber pra até esquecê-la Se eu tô no tubar, assim mais uma dose vou embriagar Era com a dor que ela me fez passar E hoje eu vou beber pra até esquecê-la Se eu tô no tubar, assim mais uma dose vou embriagar Era com a dor que ela me fez passar E hoje eu vou beber pra até esquecê-la Se eu tô no tubar, assim mais uma dose vou embriagar Era com a dor que ela me fez passar E hoje eu vou beber pra até esquecê-la E hoje eu vou esquecer-la Música 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 Chiquinho CDs O Potência de Chique Chique Música Rapaz Pode nem tá culpado com os amigos que a velha fica ligando velho 15 chamada perdida aqui ó Deixa eu ver, deixa eu ver Oi amor Por que não atendi esse telefone Que tá a proção desse homem Me rodeia a cidade, ninguém quer falar Ah menino A noite vai chegando Onde andará Ah mas vai se ver comigo Cada hora que passa A merda vai chegar Será que ele tá me traindo Não vou me controlar nada Fiquei com ti Mas terminar Eu não consigo Música Oi amor É o seu jeito Quando o bebê me olha Quando o bebê me ama Menino Seu beijo me deixa louca Diferente de olhar Quando o bebê me ama Menino Seu beijo me deixa louca Diferente de olhar Diferente de olhar Estou aqui na galinha Estou aqui na galinha Só não te liguei Agora bateu na bolinha Toma um cerveja Com os amigos tranquilinho Vou ficar por aqui Vou ficar por aqui Diferente de olhar Diferente de olhar Diferente de olhar Quando o bebê me ama Menino Seu beijo me deixa louca Diferente de olhar Quando o bebê me ama Menino Seu beijo me deixa louca Música Valeu, Henrique Pereira Obrigado e muito sucesso Música 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 Olha que eu fiz uma mistura Que é duro de madeira É o brega funk misturado com piseiro Fiz uma mistura Que é duro de madeira É o brega funk misturado com piseiro Música 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 Olha que eu fiz uma mistura Que é duro de madeira É o brega funk misturado com piseiro E essa novinha É o brega funk misturado com piseiro 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 Fiz uma mistura que é duro de madeira É o brega funk misturado com piseiro É o brega funk misturado com piseiro Joga pra cima, Marley Música 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 Olha que eu fiz uma mistura Que é duro de madeira É o brega funk misturado com piseiro 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 Que é puro desmatero 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem dançar na pisadinha Vem, 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 vem As letinhas tão na minha Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem dançar na pisadinha Vem, vem, vem As letinhas tão na minha Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem É puro desmatero Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem As letinhas tão na minha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem dançar na pisadinha Vem, vem, vem As letinhas tão na minha Vem, vem Marginha Caras Pessoa Merda Negabor 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 Brasileira Mega Boas Eu me dei tudo pra você e você não me deu valor Me trocou, foi por outro, desprezou o meu amor Fiz tudo que queria, outra boca foi beijar Agora já rosada, arrependida, quer voltar Mas não tô nem aí, você não me escolheu Tô aí no mundo pra provar do que for meu A fila anda, taca, taca, gira Perdeu a sua vez agora, tá no fim da feira A fila anda, taca, taca, gira Perdeu a sua vez agora, tá no fim da feira A fila anda, taca, taca, gira Perdeu a sua vez agora, tá no fim da feira A fila anda, taca, taca, gira Perdeu a sua vez agora, tá no fim da feira Eu me dei tudo pra você e você não me deu valor Me trocou, foi por outro, me expressou o meu amor Fiz tudo o que queria, outra boca foi beijar E agora já voltado, arrependida quer voltar Mas não tô nem aí, se ela não me escolheu Tô aí no meu louco pra provar do que for ver A fila anda, taca, taca, gira Deu a sua vez, agora tá no fim da feira A fila anda, taca, taca, gira Deu a sua vez, agora tá no fim da feira A fila anda, taca, taca, gira Deu a sua vez, agora tá no fim da feira A fila anda, taca, taca, gira Deu a sua vez, agora tá no fim da feira A fila anda, taca, taca, gira E aí no meu louco pra provar do que for ver A fila anda, taca, 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 gira Deu a sua vez, agora tá no fim da feira Como se vai, joga pra cima Mais um sucesso aí, demora Pra tocar em todos os paredões A gente namorou, nosso amor não deu certo O tempo passou e o pequeno desespero Se rolar um flashback não vai ser pra namorar Se rolar um flashback vai ser só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar Se rolar um flashback vai ser só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar A gente se encontra, mas é só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar Se rolar um flashback vai ser só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar E a gente se encontra A gente namorou, nosso amor não deu certo O tempo passou e o pequeno desespero Se rolar um flashback não vai ser pra namorar Se rolar um flashback vai ser só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar Se rolar um flashback vai ser só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar A gente se encontra, mas é só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar Se rolar um flashback vai ser só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar A gente se encontra Só a gente ama mais do que eu Eu fui formado Se o beijo for igual ao meu Sou meu esforçado Você tinha volta, perda um tempo pra te dar Tudo faria pra você te esquecer Furando cola para o mundo e aos meus mestres Se me andando a perder tanto comigo Dizendo que esse amor não faça de uma ilusão E que você merece alguém do melhor pro seu coração Só que muitos se esquecem E que você merece alguém do melhor pro seu coração Só a gente ama mais do que eu Eu fui formado Se o beijo for igual ao meu Sou eu esforçado Antes de te amar mais do que eu Eu fui formado Se o beijo for igual ao meu Sou eu esforçado É o cinto de coração Alô, Edvan Lima Lá em Miquel Alves no Pioli Você tinha volta, perda um tempo pra te dar Tudo faria pra você te esquecer Jurando cola para o mundo e aos meus mestres Se me andando a perder tanto comigo Dizendo que esse amor não faça de uma ilusão E que você merece alguém do melhor pro seu coração Só que muitos se esquecem Que o amor não se encontra Que o seu coração O amor que me conquistou Só que te amar mais do que eu Eu fui formado Se o beijo for igual ao meu Sou eu esforçado Só que te amar mais do que eu Eu fui formado Se o beijo for igual ao meu Sou eu esforçado Abração, GG, Bahia Vamos separar Olhe o padrão de elegância Dessa mulher quando vi me desnobrer Sabe como é Morena do cabelo caixar Olhe o dedinho, pele da cor do pecado Olhe o padrão de elegância Dessa mulher quando vi me desnobrer Sabe como é Morena do cabelo caixar Olhe o dedinho, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo quebrada Morena do cabelo caixar Morar imação,었다monary É suco de mulher, que é independente, sabe muito bem o que quer Vai cantar comigo, Kaique, o vaqueirinho, estourar Deixa comigo, luto, borra, zé, pega a porta Olha o quadro de elegância dessa mulher, como que me descobri Mas sabe como é, morena do cabelo cacheada Olha o gatinho, pele tá todo pecado Olha o quadro de elegância dessa mulher, como que me descobri Mas sabe como é, morena do cabelo cacheada Olha o gatinho, pele tá todo pecado, me aceita, sempre cedo pra cá Fora a emoção, como são a beira-mar É suco de mulher, que é independente, sabe muito bem o que quer Mas sabe como é, morena do cabelo cacheada Fora a emoção, como são a beira-mar Por exemplo de mulher, que é independente, sabe muito bem o que quer Valeu, Kaique Você não me disser, a verdade Não tem como eu ajudar, a verdade Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar Deixa um livro pra viver Eu não convido te esperar Coração vai se encarnizar E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Eu não tenho meu perdão Eu não tô esperando Eu quero que você seja feliz Com, oh, 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 oh Sem mim Quando der saudade por dormir Com, oh, 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 oh Quando perceber que eu não tô Que não vai achar um outro amor Tem que aceitar que é assim Com, oh, oh, oh Sem mim Se tem outro em meu lugar, se você quer coludar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatizar E uma hora eu sei que vou te esquecer, se era medo de me machucar Já tenho o meu peito, tá esperando aqui Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando dessa tarde for comigo com ou sem mim E quando perceber que eu não vou, que não vai achar outro amor Vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim Quero que você seja feliz com ou sem mim Quando dessa tarde for comigo com ou sem mim Quando perceber que eu não vou, que não vai achar outro amor Vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Valeu, Walter Silva, valeu, anda, show Valeu, Hilton, Mega Boy Nós estamos juntos Sempre Forrozão, Mega Boy Forrozão, Mega Boy Forrozão, Mega Boy Na porta quebrada O som de parecão e as novinha nessa rada O que você tem lá nos gravos O swing chegou Aumenta o solitário da capoeira E a cor que só sentando Sentando, 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 sentiu O swing é esse, nega, puta que pariu Ora sentando, sentando, sentando Agora sentou com tanta força que tremeu a rádio Olha, sentando, sentando, sentando Sentiu O swing é esse, nega, puta que pariu Sentando, sentando, sentando Agora sentou com tanta força que tremeu a rádio Olha, sentando, sentando, sentando O swing é esse, nega, puta que pariu Olha, sentando, sentando, sentando Agora sentou com tanta força que tremeu a rádio Eu vou fazer uma festa, a cor quebrada O som de parecão e as novinha nessa rada E o swing chegou Aumenta o solitário da capoeira E a cor que começou Eu vou fazer uma festa, a cor quebrada O som de parecão e as novinha nessa rada Aumenta o solitário da capoeira E o swing chegou Aumenta o solitário da capoeira E a cor que só sentando, sentando, sentando Sentindo O swing é esse, nega, puta que pariu Olha, sentando, sentando, sentando É bom, sentou com tanta força que tremeu a rádio Olha, sentando, sentando, sentando E o swing é esse, nega, puta que pariu Sentando, sentando, sentando É bom, sentou com tanta força que tremeu a rádio Olha, sentando, sentando, sentando E o swing é esse, nega, puta que pariu Olha, sentando, sentando, sentando Agora, sentando, 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 sentando E o swing é esse, nega, puta que pariu Minha sonha do meu sonho Vamos embora Vamos embora Alô, você Alô, você me encerra Alô, você me encerra É festa na cozinha, todo mundo se prepara Eu aqui, eu não sei que ainda, sem saber de nada E a galera não se aprende, eu já sei onde é que é Vou convidar meu cubo, cheiro carro de mulher Eu vou lá Eu vou já Basta no férião, a gente não pode faltar Eu vou lá Vou indo agora Bate embora, piseiro que vai continuar, tem hora Eu vou lá Eu vou já Basta no férião, a gente não pode faltar Eu vou lá Vou indo agora Bate embora, piseiro que vai continuar, tem hora Como se vai Volta MagdaVolta Bate embora, piseiro que vai continuar, tem hora Bate embora, piseiro que vai continuar, tem hora Todo mundo se prepara Eu aqui, eu não sei que ainda, sem saber de nada E a galera me surpreende, eu já sei onde é que é Vou convidar meu cubo, cheiro carro de mulher A festa na fazenda, todo mundo se prepara Eu aqui não sei cair, não sei saber de nada Vou me dar meu cabideiro com a outra mulher Todo mundo se arrumando e eu já sei o que é Eu vou lá, eu vou já Mas não quero e eu, a gente não pode faltar Eu vou lá, tô indo agora Bate embora, não sei o que vai continuar, tem hora Eu vou lá, eu vou já Mas não quero e eu, a gente não pode faltar Eu vou lá, tô indo agora Bate embora, não sei o que vai continuar, tem hora Eu vou lá, eu vou já Mas não quero e eu, a gente não pode faltar Eu vou lá, tô indo agora Bate embora, não sei o que vai continuar, tem hora Esse coração O Pirateiro Seu Descobinete 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 E aí Se liga menina no que eu vou falar, já me cansei de te avisar Só não vacila, vacilo no grande, sou cobra criada do estilo perfeito Já te falei, cansei de avisar, melhor deixar quieto pra não enrolar Já te falei, cansei de avisar, melhor deixar quieto pra não enrolar Menina, para de bullying comigo, para de bullying comigo, para de bullying comigo Senão o bicho vai crescer, eu vou querer fazer gostazinho assim Menina, para de bullying comigo, para de bullying comigo, para de bullying comigo Senão o bicho vai crescer, eu vou querer fazer gostazinho assim Quebrou! Se liga menina no que eu vou falar, já me cansei de te avisar Só eu não vacilo, vacila do medo, sou cobra criada de suro perfeito Já te falei, cansei de avisar, melhor deixar quieto pra não enrolar Já te falei, cansei de avisar, melhor deixar quieto pra não enrolar Menina, para de bullying comigo, para de bullying comigo, para de bullying comigo Senão o bicho vai crescer, eu vou querer fazer gostosinho assim Menina, para de bullying comigo, para de bullying comigo, para de bullying comigo Senão o bicho vai crescer, eu vou querer fazer gostosinho assim Menina, para de bullying comigo, para de bullying comigo, para de bullying comigo Senão o bicho vai crescer, eu vou querer fazer gostosinho assim Joga bicho, vai! 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 Joga bicho, vai!